Sem dúvidas, o Ceará vive um dos melhores momentos de sua história. Mas o ápice, o auge do Vozão, foi em 1994, quando o clube ficou a isso aqui, de ser campeão da Copa do Brasil. Em 94, o Ceará jogava a Série B do Brasileirão. Então tinha um time mais modesto, um time sem tantos investimentos. A força do time era o coletivo, era a tática defensiva, enfim, era o time que apostava nisso para encarar que vai nas poderosas. Os destaques do time eram o goleiro Chico, o lateral direito Jaime, e os atacantes Jerônimo e Sérgio Alves. Na Copa do Brasil daquele ano, o Ceará enfrentou na primeira fase o Campinense da Paraíba, um time mais modesto, mas mesmo assim o Ceará teve que suar para se classificar. Venceu por 2x0 no Castelão e perdeu na Paraíba por 2x1, mas foi o suficiente para se classificar para as oitavas de final. E nas oitavas, talvez o Ceará enfrentou o time mais temido do Brasil naquele momento, o Palmeiras da Parmalat, que no final daquele ano se instagaria bicampeão brasileiro e o Ibi campeão paulista, era um time muito forte, tinha nomes como Edilson, Evair, Roberto Carlos, era comandado pelo Luxemburgo, então era um dos times mais fortes do Brasil com certeza, se não o mais forte naquele momento. Mas o Vozão não se intimidou com o Palmeiras e no jogo de ida fez um jogo bem duro, empatou em 0x0 no Castelão e se manteve vivo para o jogo de volta em São Paulo. No segundo jogo no Palestra Itália, o Ceará abriu o placar logo aos 20 minutos do primeiro tempo com o lateral Jaime, um golaço de fordário, um petardo, que deu uma boa vantagem ao Ceará naquele momento. O Palmeiras ainda empataria com o Evair de pênalti, 1x1, mas não era o suficiente, o gol fora classificava o Ceará e o Palmeiras teve a chance de se classificar. Um pênalti lá no finalzinho, em que o Evair foi bater novamente para fazer o segundo gol dele e o gol da classificação ao Viverde, mas e aí apareceu a estrela do goleiro Chico, que defendeu o pênalti e garantiu a classificação heróica do Ceará em São Paulo, em pleno Palestra Itália. Nas quartas, outro gigante, o Internacional de Porto Alegre, era um time com menos dinheiro que o Palmeiras, mas ainda assim era um time grande com mais investimento que o Ceará, outro adversário muito duro. E novamente, a regra do gol fora foi determinante para o Ceará. No Castelão, vitória por 1x0, o gol do Jerônimo e no Beira Rio, o Ceará pôde perder por 2x1 e mesmo assim se classificou devido ao gol fora. Detalhe, o gol no Beira Rio também foi marcado pelo Jerônimo, carrasco do Colorado. E na semifinal, o Ceará teve folga de enfrentar gigantes do futebol brasileiro, enfrentou o desconhecido Linhares do Espírito Santo. Detalhe, o Linhares tinha eliminado o Fluminense anteriormente, então era um time com algum crédito, um time que despertava alguma tensão dos adversários. Não à toa, o Ceará sofreu para eliminar o Linhares e empatou em 0x0 na ida. Lá no Castelão, teve que buscar a vitória fora de casa por 1x0 com o gol de Sérgio Alves. Na final, o Ceará não teve folga e enfrentou outro bicho papão do futebol brasileiro nos anos 90, o Grêmio do Felipão, que chegou invicto naquele momento na competição. O Grêmio não tinha perdido nenhum jogo na Copa do Brasil e acabaria até sendo campeão invicto daquele torneio. No primeiro jogo no Castelão, com 70 mil pessoas presentes no estádio abarrotado, o Ceará fez um jogo duro, empatou em 0x0 com o Grêmio e apostava novamente no gol fora. Qualquer empate com gol dava título para o time nordestino. Mas então, no estádio olímpico também lotado, o Ceará sofreu um gol aos 13 minutos de jogo. O centroavante Nildo abriu o placar e dava o título ao Grêmio naquele momento. 1x0 para o Grêmio. Mesmo com um baque de um gol logo no começo, o Ceará foi se recompondo, foi criando oportunidades e até em algum momento foi melhor que o Grêmio, mesmo no Olímpico. Mas aí vamos chegar no lance capital, lance que o torcedor do Ceará lembra com detalhes. Sérgio Alves é lançado na área do Grêmio, fica cara a cara com o goleiro Derley, mas então é derrubado pelo zagueiro gremista. Lance polêmico, no mínimo duvidoso, que o Oscar Roberto Godoy, hábito da partida, achou que não foi nada. Para ele não foi pênalti e mais do que isso, decidiu expulsar Sérgio Alves por reclamação, pedindo pênalti. Com um homem a menos, faltando pouco tempo para o jogo acabar, o Ceará estava em uma situação muito complicada, mas ficou ainda mais difícil quando o zagueiro Vitor Hugo também foi expulso por Godoy. E aí acabou o jogo, não tinha como o Grêmio perder aquele título, só administrou o resultado e foi campeão da Copa do Brasil pela segunda vez. E restou ao torcedor do Ceará a grande campanha do seu clube, uma campanha de dar orgulho e também o gostinho amargo de perder um título por pouco, por muito pouco, ainda com lances no mínimo duvidosos de uma arbitragem bem duvidosa do Sr. Oscar Roberto Godoy. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho